Sara volta esta semana para a escola. Ela é muito divertida e não fica tarefa atrasada. Ela e o irmão Samuel estão desde março, praticamente o tempo todo no apartamento. Ficar aqui todo o tempo é meio cansativo. A Fabiana, a mãe deles, resolveu mandá-los para as aulas presenciais, mesmo ainda preocupada com a pandemia. De início eu não gostaria que eles voltassem, né? A gente ainda não se sente seguro de sair de casa. Então, como mãe, eu queria sim que meus filhos continuassem aqui, debaixo dos meus olhos, né? Mas realmente a gente percebeu também uma necessidade de sair um pouco. A escola que os filhos da Fabiana estudam está entre as 29 que receberam autorização da justiça depois do pedido de um grupo de pais para o retorno presencial do ensino fundamental. Aqui, as regras de segurança estão por todos os lados. Um spray importado promete deixar a sala sem contaminação por uma semana. O mais difícil para o dono da escola é fazer a gestão da quantidade de alunos por sala. Nós temos que atender dois critérios da educação infantil, que é até 30% da capacidade da sala e o ensino fundamental, que é 25%. Então, eu tenho, por exemplo, uma sala do primeiro ano do ensino fundamental com 30 alunos. Então, eu posso receber 25% desses 30 alunos. Aí, eu tenho 15 alunos nessa sala. Então, eu vou fazer um levantamento junto às famílias para ver quantos querem retornar. Então, querem 11 retornar e eu só posso receber 7 em sala. Então, eu vou fazer um rodízio. Um grupo de alunos vai vir na segunda-feira, outro grupo na terça, outro grupo na quarta. E esse mesmo trabalho deve ser feito em todas as instituições de Goiás que quiserem receber alunos. A Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nota técnica autorizando o retorno presencial das aulas para todas as escolas do Estado. Mas, para isso, será preciso uma publicação em decreto. E para que, de fato, os alunos retornem a essas salas de aula, será preciso também as definições do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação deve se reunir nesta sexta-feira para analisar a nota técnica e emitir seu posicionamento. E o que nós deliberamos com todos os técnicos que participam do COI é que se alcançássemos dois indicadores, nós teríamos um menor risco e possibilitando o retorno às aulas. Não é voltar como era antes de forma alguma. É tanto que, pela nota e pelo próprio COI, foi deliberado que apenas 30% do total de alunos poderiam voltar presencialmente. Isso, a escola ainda tem que dar, obrigatoriamente, a opção de ser formato virtual ou formato presencial. Ou seja, o pai que não se sentir seguro, ele pode continuar com seu filho com aulas remotas. Não é obrigatório a aula presencial. Mesmo faltando poucas semanas para o fim do ano letivo, donos de colégios e pais ainda vêem vantagem nesse novo retorno. A escola, né, ela contribui para a saúde pública. Então, nós temos as disciplinas na escola como ciências, né, que nós podemos ensinar esses alunos cuidados que, às vezes, nem os pais em casa têm acesso a essas informações. Nós conversamos e eles ficaram muito animados, muito empolgados com a possibilidade de voltarem um pouco. A gente sabe que são poucos dias, mas esses poucos dias trouxeram uma esperança e um ânimo diferente para eles. A gente sabe que são poucos dias, né, 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 que são